Fala galera, esse jogo aqui é uns lendários, né? Cadillac e Dinossauro. Esse foi o rei de eu perder ficha pra Dedéu, deu gastar uma grana. Vamos jogar? Vamos ver como que ele é, né? Deixa eu botar aqui direitinho, vamos lá. Um Mufasa, muito fácil. Vamos lá, vamos que vamos, né? Rapaz, esse jogo é baseado, né? Vou tirar uma cola aqui. Um jogo é baseado nos quadrinhos do Xenozói, Talles de Marques Tufts, o Schultz. Hoje é o primeiro de São Paulo Ansaio em 87. E a gente vai jogar, né? Rapaz, eu já vim no Crepelema até com quatro pessoas. Quatro pessoas é maneiro, também é um atrapalho o outro, né? E foi. Eu fico aqui, jogo a parada e vou falando pra vocês como que eu não gosto. Esse perfil do ano de 2513. A história mesmo eu vou colocar aqui na descrição, aqui, ó, aqui na descrição, aqui o nosso. A história, o enredo, o jogo, o porquê do jogo, eu vou colocar na descrição do jogo, daqui do vídeo, tá bom? Vamos jogar um pouquinho. Cara, esse jogo é muito bom. Perdi uma vida, só de bobeira. Eu, hein? Vou pegar esse ouro aqui. E vamos pro mestre! É, só pra... Chogar um pouquinho. Os gordinhos. Hum! Nada contra. Também sou gordinho. Quem me conhece, fala que eu sou gordinho. Né? E nada contra, né? Come um pouquinho de comida a mais do que os magrinhos, né? Então vamos! Nos dinossauros aqui, gente, só um neutro no jogo, mas são os fichos. Hum, ó, viu? Se der mole, ele se pega. Hum, hum. E a gente vai roubando. Rapaz, na época do fliperama, eu perdi muita ficha. Pegava umas 10 fichas e pegava mais. Praticamente, fliperama não é bom, né? Barato. Hoje em dia, ele sofre. É muito caro. Né? Eu não vou fazer diferente o jogo, não. Só aqui. No fliperama não dava, não, meu irmão. Tinha grama. Sabe que... É da Capcom também, nesse jogo. Morreu, cara. Morri. Vamos lá. Vamos tentar matar de merda. Hum. Vamos lá, Mustafa. Eita! De lá, que é muito bom, né? E esse jogo é um pouquinho melhor. Como você vê? Viu? Passei! 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 Vou botar um pouquinho de luz aqui. Botei luz! Como a gameplay passada, do Capitão Comando. Eu tô jogando um pouquinho. Tô jogando um pouquinho aqui. Vou mostrar um pouquinho. Fazer um pouquinho. E assim vai, né? A gente olha aqui. Vamos lá. Essa parte boa também. Vamos jogar um pouquinho. Vamos lá. Cadillac! Que dinossauro! Aqui foi uma setinha. Se der pegar uns negocinho aqui, ó. Não tá mole que tem dinossauro não. Deixou espessar. Entendeu? Se você te dar tiro neles, eles vão vir pra te matar. Viu? Isso é um chato. Aí ele tirou. Vamos lá. Se esse aqui acordar, dá chatice. Desculpa aí, galera. Ih, me arrancaram a minha arma, cambada. Cara, esse jogo é muito bom, galera. Eu gosto pra caramba, mano. Eu tô tirando. Aqui é bonito. Tem um rosto clima. Tem um rosto clima. Gordinha é minha. Hihi. Vamos brigar pela rosto clima. Hiiii! Como eu falei, a história vai ficar aqui na descrição do vídeo. Valeu? Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo jogar. A gente tá baseado no ano dois mil quinhentos e trinta. A pão do goleiro é que fora. Vamo jogar. Vamo jogar. Vamo jogar. Vamo jogar. Eita. Tem que passar, puta fácil. Eita. Vou chegar até o outro mestre, galera. Não captiva. Vamos pegar uma anujinha aqui. Já tá chegando no mestre de faca. Faquinha. Faca, faca. Olha a faca. Tomando o ouro aqui, humm, diminuindo o ouro. Eita, não é desse, hein? Ih, eu peguei a mão mesmo. Olha o cara dando... Olha, se eu aqui não passar, estou passando. Se eu passar, eu vou jogar o carrinho, aí acaba. Eita! Eita, saiu da linha. Não quero passar. Me deu um tiro mais forte. Outra ira. Traíra, rapaz. Isso é traíra. Isso, bate o bordo. Meu bordo que é da mãe. É um bordinho. É outro bordinho. Eu sou bordo. Eita, tomei, mano. Que isso? Tem mais uma vida. Vamos matar esse bordo. Nada contra o bordo, gente. Pelo amor de Deus, hein? Eita! Vamos embora. Vamos tentar. Nossa, estou formando aqui. Estou formando. Hum, tomei mais uma. Hum. Vou de novo. Eu vou ficar aqui agora. Vamos lá. Hum. Gostei disso não, hein? Trouxe o jogador. Ah! Eita! 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 Masa o que está? Eita! Tem que matar aquela mulher mesmo. Oi! Lega, vamo bora pro carrinho, hein, pô. Só o carrinho aqui e a gente descomberta. Gravando. Só um minuto. Opa, opa. Não juntou. Sai, sai, sai. Será que tá certo? Vamo bora dentro do carrinho. Vamo bora. 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 Tô gordo, tô gordo. Vamo bora. Um monstro que lascado. Tem que matar ele no carro. Só que matar ele no carro. Eu mato ele no carro. Não sei se eu mato ele no carro. Ifa, será que eu consigo? Matar ele no carro? Ipa, será? Ah, limpa. Hum, tô velho, meu filho. Eita. Aí, tô conseguindo, hein. Vamos. Hum, tomei. E, e, e. Você errou, hein. Aê. Então, eu fico por aqui. Chega. Dois minutos já. Valeu. Inscreva aí e não esqueça de mim, valeu. Tchau.